Prêmio Destaque Institucional Categoria Unidades e Equipes de Trabalho A Coordenadoria de Precatórios e a Equipe do Mutirão para Cadastramento dos Precatórios Decorrentes do GTEC, Grupo Especial de Trabalho das Execuções Coletivas, foram escolhidas pelo Pleno do TRT do Ceará para receber homenagem Destaque Institucional, em reconhecimento pela confecção de centenas de requisitórios. Mesmo em se tratando de um grupo com experiências heterogêneas nessa matéria, o esforço e o empenho de todas as servidoras e servidores envolvidos foram homogêneos e contribuíram extraordinariamente nos procedimentos de expedição de ofícios precatórios referentes a valores incontroversos, de ações coletivas em trâmite há mais de 30 anos, garantindo sobremodo para o avanço dessas execuções e para a plena prestação jurisdicional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto